Estou onde não devia estar Estou no grande medo instintivo de minha mãe No medo zangado e prático de meu pai Estou em ti, no teu religioso medo Nas tuas lágrimas, queixas e suspiros de mulher ajoalhada Estou na horrível palavra Querido, quando tu a dizes encostada a mim Enlaçando-me com os teus braços de renúncia e cobardia Com os teus olhos de súplica silenciosa Com os teus olhos de humildade canina Enlaçando-me a mim, teu amante, teu senhor e teu filho Estou no murmúrio de desgosto da minha família Da minha família imóvel diante de mim Da minha família poderosa Da minha família de olhar duro Da minha família de olhar terno Da minha família espiando amorosamente Ferozmente Os meus mínimos gestos Pronto a saltar-me em cima A reduzir-me a mais um da família Estou onde não devia estar Estou onde não devia estar E o destino passa por mim Como uma pluma caprichosa passa pelos olhos de um gato Como um avião passa no céu do camponês Como a cidade passa pelo convalescente Que sai pela primeira vez Nos olhos da mulher que não perdi nem ganhei Nos olhos que durante um segundo me compreenderam E amaram Na sua tornura quase insuportável O destino passa Um amigo que lentamente é puxado para o outro lado da razão E um dia mergulha na sombra que trazia em si por resolver O destino cumpre-se E passa Na praia noturna Que as ondas visitam e deixam como as imagens que sem cessar me assaltam e abandonam Na espuma que esmaga contra a areia muito fria A mulher que me acompanha comigo se perde na noite Nos soluços de luz verde que um farol nos envia O destino detém-se e passa Na inesperada hora de felicidade Vê vida um pouco a medo Como os amantes Quando percorrem as ruas desertas de um jardim Um pouco a medo Como a breve noite de amor Em que um homem se encontra em refugia O destino Vora-se E passa